Então só me dê uma chance, tudo que eu peço, percebeu que eu nem te contesto mais, o que cê quer fazer eu sei que... A filha dela está passando por um momento difícil, ela descobriu aos 8 anos a cinema de Tourette, e hoje ela está com 10, eu senti no coração, de verdade, de vir aqui deixar um recado pra essa mãe, pra Yasmin também, que tá começando agora a batalha aí com a Tourette. A minha Tourette não é fácil, é bem complicado, mas Deus sabe quem ele escolhe pra passar cada obstáculo na vida, tenho certeza que você não foi escolhida simplesmente escolhida, você foi escolhida a dedo, tenho certeza absoluta que você vai enfrentar de cabeça erguida, com muita fé em Deus, acreditar que sempre é possível. Lembro que minha Tourette, ela começou praticamente com a sua idade, um pouquinho mais velha, às vezes a gente tem que passar por certas coisas na vida, pra gente amadurecer como pessoa, pra gente aprender a valorizar as pequenas coisas, as coisas mais simples da vida, às vezes se eu não tivesse sido Tourette, eu não seria essa pessoa hoje de um coração enorme, uma pessoa humana que quer ajudar o próximo, mesmo através de todas as dores, todos os choros que eu já enfrentei, hoje eu tô conseguindo motivar muitas pessoas, decidi gravar um vídeo aqui pro canal, as coisas boas tem que ser registradas, e como eu sempre falo, juntos somos mais fortes, a vida tá aí pra gente viver, aproveitar ao máximo, mesmo com todas as dificuldades que a vida apresenta, a vida vale muito. Não é à toa que eu estou gravando esse vídeo pra você, se você está assistindo, eu ficaria muito feliz, queria te desejar todo o carinho do mundo, queria te dar um abraço forte, eu sei que a Tourette, ela judia da gente, às vezes a gente se sente pra baixo, às vezes a gente tem um pouco de depressão, queria dizer pra você, você é uma guerreira, e se você tá passando por isso, é porque você tem que passar por isso, na vida a gente, às vezes a gente não escolhe, a gente quer que tudo seja mil maravilhas, mas a vida não é assim, e queria desejar toda a sorte do mundo pra você, e que tudo isso passe, e que você tenha uma lição muito grande com tudo isso. Espero que através do meu vídeo você se motive, você veja que você não está sozinha nessa, e às vezes a gente tá meio pra baixo, meio triste, quando a gente vê pessoas que nos motivam, que nos colocam pra cima, isso ajuda demais, queria desejar todo sucesso pra você, que você continue fazendo seus tratamentos certinho, vou encerrando meu vídeo aqui, desejando a todas as pessoas que assistem o vídeo, uma motivação enorme, muito carinho do Ciborgue pra vocês, queria dar um abraço em todos vocês, meus inscritos, mas não tem como, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa aquele like, compartilha, não esqueça de se inscrever no meu canal que você me ajuda muito, e não podia faltar né, um grande beijo do Ciborgue e até mais.